rapaziada vamos tirar esse filtro para a gente fazer esse top speed para vocês certo meus parceiros aí ó tiramos o filtro agora vamos de marcha meus parceiros escapamento polimete turuna e vamos de marcha rapaziada vamos ver quanto que a gente vai atingir aí na titanzeira certo rapaziada seja bem vindo a mais um vídeo seguinte vamos passar aqui no posto aqui meus parceiros vamos dar uma calibrada aqui nos pneus certo para a gente fazer um top speed aí um novo escapamento polimete são turuna primeiro motovlog aqui rapaziada com o novo escape para vocês certo vamos de marcha né rapaziada vamos que vamos semáforo vermelho aqui vamos esperar que ele vai passar o do verde é marcha e passar aqui ó para levar o pneu tá gravando tá gravando o rapaziada seguinte ó mano tô de chinela aqui espero que não dê ruim rapaziada ó polimete aqui ó polimetezão uruna beleza aí meus parceiros sem filtro beleza agora vamos agora que dá uma calibrada aqui no pneu certo e como é que tá aqui ó colocar 33 no traseiro esse não colocar aqui 33 não entendeu o traseiro rapaziada desligar aqui a moto fazer esse top speed aí para vocês né rapaziada vamos ver vamos ver quanto vai atingir mano é feito minha família 33 aqui no pneu de trás no pneu dianteiro coloquei 26 vamos de marcha meus parceiros ó já estiquei aqui a corrente mano peço até desculpa que a moto tá meio suja certo olha lá acabei de esticar aqui a corrente para a gente fazer esse top speed para não ter erro para vocês certo meus parceiros vamos de marcha mano vamos ver quanto que vai atingir na titã com um novo escape mano vou guardar essas coisas aqui mano colocar aqui na guardar o celular aqui para não cair com a carteira tá ligado tá ligado e vamos que vamos agora sim vamos que vamo a carteira o que é agora na rodovia e embora rapaziada vou colocar aqui também na água e tá na subida tá ligado vamos ver se ela vai limitar agora aqui a quarta tava na quarta, quarta vou colocar uma quinta agora rapaziada aí ó quinta agora é a hora meus parceiros sem enrolação vamo que vamo hein espero que a imagem seja de vocês pensa aí pai rapaziada tá gostando do vídeo já deixa seu like aí botar a fortaleceram 1 a 3 casão de ciclos muito obrigado a cada um que acompanha muito obrigado a cada um que tá junto uma satisfação enorme ter vocês aqui meus parceiros e agora rapaziada ó vamos entrar agora aqui uma descida ó vamos ver, tá gravando? tá gravando tá gravando 142 em porto 142 em porto 142 em porto 152 em porto E ela limitou meus parceiros Ela limitou em 142 É a minha rapaziada Vou deixar, tá deixando o vídeo aí sem corte Deixar sem corte aí Certo? Então é isso Rapaziada, espero que vocês tenham gostado do vídeo Segue aí o Top Expedição Rapaziada, na minha opinião Ele andou bem demais, rapaziada Mano, ficou top Rapaziada, vou falar mais um pouquinho do escapamento E já volto com vocês, beleza? Vou parar ali, mano Já volto, fechou? Marca, rapaziada 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 E aí E aí E aí Olha o gravinho Rapaziada, vou parar aqui, mano Vou falar agora aqui pra vocês do escapamento Certo, minha rapaziada Seguinte Aí, já deixei aqui em neutro pra vocês verem, mano Então é isso, rapaziada Segue esse top speed Conseguimos tá atingindo nela 142, rapaziada Tava ansioso pra fazer Esse top speed aí pra vocês Então é isso, ó Sem filtro, escapamento polimete Turuna Vou mandar um ronquinho aqui pra vocês verem Um cortinho, ó Então é isso, rapaziada Sei que não conhecia aí o ronco dela, ó Já conheceu aí o ronco do escapamento polimete Turuna Então é isso, rapaziada Tô com vários projetinhos pra tá fazendo com ela, mano Queria tá colocando um comandinho nela Pra deixar ela a pura, rapaziada Pra deixar ela da hora Queria colocar um comandinho Deixar tudo certinho, mano Logo mais, quem sabe, mano Se você gostou do vídeo Deixa seu like pra tá fortalecendo, certo Quem sabe mais pra frente, rapaziada Não sei, né Aí já é sonho, hein, mano Já é sonho Colocar um dorizão Pra trazer mais conteúdo pra vocês Pra gente fazer top speed Pra mostrar pra vocês aí o ronco dele E também aquele motovlog raiz Aquele motovlog chave Que vocês tanto gostam, certo? Mas é isso, meus parceiros Deixa eu ligar aqui essa Esse strobo aqui, mano Pra vocês verem Tá aí, rapaziada Vocês me pediram demais O escapamento aí polimete Turuna A gente trouxe pra vocês, beleza? E tá aí esse top speed Espero ter ajudado você De alguma forma Muito obrigado Se você assistiu até aqui Certo? Tamo junto Até o próximo vídeo Fiquem todos com Deus Valeu, é nóis E fui!